Tudo ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanios Justiceiro aqui com vocês! Olha aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios Justiceiro, porque vamos falar aí das Ruas da Raiva 4, galera, é isso aí! Foi liberado um novo trailer aí na Gamescom de Streets of Rage, esse jogo clássico que muita gente gosta aí, cara, principalmente a gente, que é ali da década de 90, nós somos velho e pai mesmo, é assim? E a gente curte pra caramba, e foi anunciada uma nova personagem, Alanios, que nós vamos comentar aqui nesse vídeo com vocês, entre outras informações, mas antes a gente continua, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios, comece falando aí, rapaz, coloque aí as suas luvas de combatente, saia para essas Ruas da Raiva e comece falando aí sobre essa personagem nova, maravilhosa! Bora! É um trailer da Gamescom que saiu nessa segunda-feira apresentando a Cherry Hunter, que ela, segundo foi comentado, é filha do Adam, que é um dos personagens principais do primeiro jogo, no segundo jogo a gente tem o Skate, se não me engano, é o irmão mais novo do Adam, e aí agora, continuando a história, a gente tem a Cherry, que é filha dele! Exatamente, cara, passando aí de geração a geração, esses combates aí nas Ruas da Raiva contra essa galera que tenta oprimir toda a cidade, eu achei bem interessante o gameplay da personagem, principalmente por conta desse adendo da guitarra que ela utiliza, né? Os gameplays do Streets of Rage, eles sempre foram muito cartunescos, e esse aqui não é muito diferente, né, cara, porque ele é desenhado à mão, isso já foi dito já, que a produtora que está desenvolvendo o jogo já informou anteriormente no trailer de anúncio que ele está sendo feito dessa maneira, Então a gente vê esses traços mais cartunescos mesmo, os movimentos estão bem fluidos, bem legais, e a gente vê, cara, que ela usa muito a guitarra durante os combates, né? Ela tem um golpe especial com a guitarra, tem os combos tradicionais dela ali também que ela vai utilizar, e uma parada interessante com relação à personagem, cara, que eles comentaram aqui, né, a respeito de mais informações sobre ela, que ela é uma especialista em autodefesa, que foi treinada pelo próprio pai aí, e também pelo Axel, que é o outro personagem principal que a gente conhece muito bem, é um dos principais, né? Ela não é a personagem mais forte da lista, mas uma das maiores características dela é a agilidade, como a gente pôde ver também, e o uso da guitarra, obviamente, né, Alanis? Ao que parece, ela vai entrar pra substituir o skate, que era antes o carinha ágil do time ali. Uma coisa que deu pra perceber, que foi o que me levou a pensar no fato dela substituir o skate, é porque ela tem um agarrão que é igualzinho ao do skate, que ela sobe na cabeça do cara e começa a dar soquinho, isso daí foi mostrado no trailer, e o skate, ele fazia isso também lá no Streets of Rage 2 e 3, que é quando ele aparece. Um ponto que eu achei bem interessante, né, a gente consegue notar que as animações, elas estão muito fluídas, o jogo, ele tá muito bem animado, deu pra notar também que algumas mecânicas ali, novas e estão sendo adicionadas, né, tem um momento em que a gente consegue ver ao fundo a Blaze batendo em um cara, ela joga o cara pra cima, e antes do cara cair, ela bate no cara no alto, né, isso não tinha no Streets of Rage antigo. Num outro momento, a gente vê a Cherry Hunter batendo em uma bola de metal que tá pendurada, parecendo aquelas bolas de guindaste, e aí ela dá uma bica e você vê aquela bola passando pro outro lado da tela e acertando o inimigo. Então, provavelmente aí são interações com o cenário, que vão ser de formas distintas, né, a gente já tinha antigamente ali, você quebrar barril, né, as coisas que são comuns em jogos desse estilo, mas desse a gente vê uma interação um pouco diferente, eu achei interessante essas adições, e, cara, eu tô cada vez mais ansioso aí pra esperar esse jogo. Sim, cara, e você falando em cenários aí, tem até um momento nesse trailer da Cherry Hunter, tá até rolando aí no fundo pra vocês, que vai fazendo uma transição entre cenários que o jogo vai ter, né, cara, e é um mais bonito e mais bem trabalhado do que o outro, rapaz, nessa questão de animação aí que você até comentou, e um deles aqui mesmo que me chamou bastante atenção, a gente vê um sistema de som ali, parece, no fundo, aquelas antenas, assim, de televisão, sabe, parecendo a Sky ali no fundo, no telhado, os barris e os tambores que a gente pode quebrar também, em alguns deles ali a gente também vê algumas placas de neon lá que estão com as cores bem bonitas, cara, com os efeitos de iluminação bem legais também, então, assim, eu tô muito ansioso pra poder jogar esse jogo também, e mais um adendo com relação à personagem aqui, Alanis, que eu tava dando uma pesquisada sobre mais informações, né, a respeito dela, no blog da Tectoy, eles postaram lá uma descrição que eles liberaram da personagem, né, assim que foi mostrado o trailer, que é o seguinte, seu interesse em seguir os passos de seu pai e se tornar uma policial logo desapareceu, substituído por seu amor pela música, atualmente ela toca com sua banda de rock progressivo eletrônico, ou seja, a menina é tão envolvida com a música, que até mesmo nos momentos de luta, que ela precisa fazer isso pra se defender e tudo mais, defender a cidade, ela não larga a guitarra, meu filho, virou a arma dela. É bem interessante, né, eles adicionarem a guitarra ao moveset dela, porque isso traz muito da personalidade, né, a gente sempre comenta, quando a gente fala, principalmente do Mortal 11, isso aqui todo mundo pode fazer, então isso daqui é meio genérico. Essa é uma demonstração clara de como você dá personalidade pra um personagem, né, você cria ele, e aí, no caso, ela é uma pessoa que gosta de música, que ela toca numa banda, como é que você cria ela? Mostrando isso ali no moveset, adicionando o instrumento musical, é um exemplo de personagem bem construído, tem um golpe que ela faz com a guitarra ali, que me lembrou muito o Dante no Devil May Cry 3 ali, que ela dá aquela deslizada assim e tal, e ele fazia um negócio bem parecido. Eu tô bem curioso pra ver os outros personagens, no final do trailer tem uma silhueta, então dá pra notar que tem mais alguém que pra mostrar ainda. Exatamente, cara, eu também notei isso agora, eu ia até comentar, e assim que mostra os três personagens confirmados, tem realmente uma silhueta, parece de um personagem bem mais bruto, né, Alans, bem mais fortão, ou seja, enquanto a Blaze e o Axel devem ser personagens mais equilibrados, e a Cherry vai ser uma personagem mais rápida, mas não com tanta força, esse personagem, pela aparência ali da sua silhueta, ele vai ser um personagem mais bruto, ou seja, ele vai ser mais forte, porém ele deve ser mais lento. O que a gente pode concluir é que quem tá fazendo, provavelmente é fã de Streets of Rage, os caras devem ter jogado muito, no Streets of Rage 2 a gente tinha o Axel, a Blaze, o Skate e o Max, não, é o Vianna. Poderia ser o Vianna também, né, cara, ia ser muita seduzência num jogo só. É, mas ninguém pode ser mais seduzente que a Blaze, então não pode ter o Max lá. É verdade. Então a gente coloca ali esse personagem grande como alguém que vai substituir o Max lá do Streets of Rage 2, que era um amigo da Blaze, se não me engano. Dá pra perceber no braço dele ali, que é meio quadrado ali, então me lembra muito algo robótico, assim. Então deve ser uma mistura de Max com aquele tiozinho de barba que era robô do Streets of Rage 3. Imagino que o próximo deva ser algo parecido com isso. Exatamente, cara. E só pra poder ressaltar aqui, pra gente finalizar também, Alanius, que os compositores originais do Streets of Rage lá do Mega Drive, eles estão trabalhando nas músicas do Streets of Rage 4, cara, que eles vão trabalhar com um grupo de músicos pra poder fazer aí a trilha sonora. E essa trilha apresentada da Jerry Hunter aqui é igualmente espetacular, e eu tô gostando muito dessa pegada retrô, um pouco mais dessa pegada atual também, entendeu? É, o Streets of Rage, ele sempre foi marcante, principalmente pela sua trilha sonora. É uma das melhores que eu já ouvi, uma pegada de música eletrônica, muito legal. E uma coisa que eu notei, que dá pra você ouvir de relance no momento do trailer, é a voz do Axel, que tá a mesma. Você escuta no fundo ele gritando um grand upper, e aí dá pra notar que é a mesma voz. Isso foi muito legal, porque eu tava com muito medo que eles mudassem coisas nesse sentido. Cara, vai pesar muito na nostalgia. E um outro ponto também, que eu notei, é que a gente vê um personagem ali com um kimono, cabelo meio comprido, no começo e no final do trilho da Jerry. E eu acredito que esse personagem possa ser o Shiva, que é um personagem que no Streets of Rage 3 teve muito destaque, ele era um personagem secreto, você ganhava dele e tinha que ficar segurando o B, e aí depois quando você pegava a continue, você podia escolher ele pra jogar. Se trouxer o Shiva também nesse jogo, vai ser um negócio muito legal. Tá todo mundo mais velho. O Shiva, no Streets of Rage 3, lá parece que ele não morre, ele só foge. Tanto que dá pra você jogar com ele, né? No Streets of Rage 3 tem um lance desse, de você conseguir jogar com personagens que você não derrota ali, você não mata, né? Tem o Canguru e o Shiva como exemplo. Então, essa pegada de trazer o Shiva de volta, cara, eu acho que vai ser muito legal isso daí também. Pois é, meus amigos. Então só nos resta esperar aí, o jogo ainda tá sem data de lançamento, mas já foi confirmado aí pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, meus amigos. Então todo mundo aí que tiver esses videogames vai poder jogar, vai poder pôr as mãos nesse grande clássico aí que você tá retornando. E agora a gente passa a palavra pra vocês, meus queridos amigos, que estão aí assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse trailer da Cherry Hunter e de todas as informações e tudo que vocês viram até agora do Streets of Rage 4. Vocês estão curtindo? Comenta aí embaixo, a gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se dá uma olhada na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é? Show, boys!